E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, galera. E hoje eu tô aí com dois carros icônicos do mundo automobilístico virtual. O nosso 350Z do Need for Speed Underground 2 e a nossa BMW Most Wanted M3, né? Que vamos usar agora pra fazer a escapada da imundação com o trânsito. Que o trânsito já tá até ativado, olha aí, ó. Eles tão meio paradinho aqui, mas... Ó lá, tão andando, ó. Ó, tá vendo? Aqui foi o que aconteceu um acidente, né? São os moscão mesmo. E galera, o que que vocês acham? Eu já fiz no episódio passado só a M3 aqui fugindo da imundação com o trânsito. Não deu muito bom, tá? Mas é assim, eu não dominava o carro, né? Agora eu já tô com um pouquinho mais de facilidade pra pilotar o carro. Esse aqui eu nunca pilotei. É a primeira. E ele tem nitro, diferente da M3, tá? Ele tem um óxido nitroso ali. Tomara que o motor aguente, não exploda, né? Porque se explodir nós estamos ferrados. E já deixa nos comentários, rapaziada, qual que vocês acham que chega mais longe aqui na nossa imundação. Need for Speed Underground 2 ou Most Wanted? Need for Speed Most Wanted. Qual vocês acham que vai chegar no topo? Lembrando que eu já cheguei no topo em alguns vídeos anteriores. Foi a primeira vez que eu cheguei no topo. Fiquei feliz da vida. Faz parte. Bom, sem mais, vamos começar então pelo nosso 350Z aqui. Que, né? É um carro que eu ainda não usei. A BM eu já usei. Lembrando que tem dois reset se a água não nos pegar. Se a água nos pegar, não tem mais reset. Acabou dali, beleza? Então, vamos embora lá. Então, estamos já na corrida aqui, rapaziada. Nossa senhora, eu vou dizer uma coisa. Ela tem uma suspensão muito mole. Muito mole mesmo. Esse Zetinho aqui tem uma suspensão muito ruim pra isso. Olha só. O cara pisa. E ele já quer escapar de trazer porque a suspensão... Ahn... É isso aí. Boa. Show de bola. Apaga o carro, além de tudo. Ah, mentira que o carro grudou, velho. Vou ter que dar um reset daqui já. Já tive que resetar o carro. É, o Zetinho aqui não... Nossa senhora, mas pediram, né? Pediram pra ferrar comigo com o Z. Que isso? Estão conspirando contra o Z, hein? E olha, vou ser bem sério pra vocês. Eu prefiro o Z. O Z eu acho mais legal. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí, beleza? Preciso muito dos inscritos, do apoio de vocês aí. Manos, muito importante que vocês deixem aquele dedãozão no like pra dar aquele apoio, aquela fortalecida no canal. Pra ajudar muito nos engajamentos, rapaziada. Que eu preciso de bastante engajamento no vídeo aí. Então não deixa pra depois. Já deixa aquele dedãozão no like pra dar aquele apoio, aquela ajuda, fechou? E vocês vão estar ajudando demais aí. E não custa nada pra vocês. E é menos de um minutinho, rapaziada. Então vai lá, deixa aquele dedãozinho no like aí pra dar aquela força, beleza? E não se esquece de acionar o sininho de notificações, mano. Galera, isso aqui que vocês estão achando do Zetinho. Ele não baixa de 130, rapaziada. Se eu manter o pé aqui, ele acelera pra caramba. O problema tá no resto aqui, né? Olha só. Eita que o Zetinho tá que tá. Vambora, Z. O problema é que ele distraciona por qualquer coisa. Zetinho não é fácil de lidar, não, hein? E ó, o motor não tá superaquecendo. O motorzinho tá bom. Vou até desligar o controle de tração dele. Tá desligado o controle de tração do Z. Agora o Z tá na mão, rapaziada. Zetinho tá na mão. Nem tô aqui. Ai, 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 ai. É, Zetinho na mão. Controle de tração e estabilidade desligado. Vocês já viram, né? É, aqui a coisa ficou feia. Bom, pelo menos a gente tá chegando na ponte. Reiniciamos ele só uma vez. Excitamos ele só uma vez. Que não é bom, na verdade. Porque, tipo, foi muito no início. Então eu tô tentando que tomar o dobro de cuidado. E vou manter mais na segundinha aqui. Ah. É, tô chegando a uma parte crítica agora. Agora é uma parte crítica. Essa partezinha aqui. Tem tudo pra atolar o carro. Ah, indução danificada, velho. Sério isso? É, não tá fácil. Cara, o sistema de indução não é bom danificar, mas agora já era. Vamos lá. Já tô chegando na ponte. Saiu muito de traseira. Ai. Nossa. É, afundei a frente. Eu taquei o pé no nitro ali. Botei o dedão no nitro e vocês viram o que aconteceu, né? O carro saiu com tudo. Não é fácil controlar esse carro assim. É, o volante tá muito torto. Tá muito torto mesmo. Bom, vocês tão vendo aí, né? O carro tá andando em linha reta e eu tô mantendo o volante. Nossa. É, agora quebrei a rota. Agora não tenho escolha. Tem que resetar o carro. Vamo lá. Vambora, Zê. Vambora, Zê. Não me decepciona. Não decepciona, Zetinho. É um carro que tem potencial. Pelo menos até a parte do atoleiro, né? E depois daquilo lá eu já não sei o que vai ser de ti. Cara. O Zetinho tem muita força, velho. Ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. 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 Ok. Vamo lá. Vambora, vambora. Vambora assim mesmo. Vamo, Zê. Ah, não deu. Ah, o Zê morreu na água, velho. Ah, foi complicadíssimo, mano. O Zê não é nada fácil, hein. Complicado de usar o Zetinho. Muito complicado mesmo. Ah, não esperava por essa, hein. Bom, beleza. Vamo pro próximo. É, rapaziada. Daí, a diferença é nítida, tá ligado? Nítida mesmo. A BMzinho aqui dá muito mais conta do recado nessa pista. Tá? Ela anda menos que o Zê. Mas, rapaz, ela gruda muito mais no asfalto. A suspensão dela é muito melhor. Só, né. Lembro que essa daqui quebra fácil fácil cárter, né. Esse problema. Ai, 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 ai. Sai fora. Vambora. Vamo lá. E não superaquece também, né. Tem esse detalhe. O Zê não superaquecia, mas... Tinha dificuldade pra fazer as curvas aqui. De tanto que tripidava. Olha, muito mais firme. Muito mais firme, pá. Ah, tá em outro nível esse carro aqui comparado com o Zê. É uma pena, porque o Zê eu acho mais legal. O Zê eu achava muito mais legal, na real. Mas, ok, faz parte, né. Provavelmente vão passar frouxo do Zê naquilo lá. Derrapa bastante. Tirei um pouco o pé ali no barro, né. Porque senão vocês já viram. Vamo lá. Bora. Cara, andando bem, velho. Andando bem. Tamo se saindo bem aqui com... Com a BMzinha. Isso aí. Aí, de boa, BMzinha. Cara, eu acho que essa BM aqui... Se continuar se mantendo nessa velocidade, assim... Eu consigo chegar com ela até o final. Acho que a água não nos busca. Mas, né. Lembrando que tudo pode acontecer. E ela ainda tem dois reset. Não usei nenhum ainda. Escorregou ali bonito, hein. Vamo lá. E... Será que vai? É, não vai. Tô perdendo muito tempo tentando forçar ela aqui. Vamo dar o primeiro reset. Azar. Vamo, 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 vamo cá. O único ruim é a saída dela. Ela demora pra vir. Aí, quando vem, ela vem bonito. Vamo lá. Uxi. Quase. Quase. E... Devagarinho. Aqui é problema. Vamo lá. V... 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 Vamo lá. Já tamo chegando na ponte, rapaziada. É um bom sinal. Aqui na ponte que eu rodei com o Z. Bati feio, na verdade. Eu dei o nitro aqui na ponte. E o nitro encheu demais, tá ligado? E veio com tudo o nitro. Acalpa aí no freio, azar. Isso. Aprende a botar a marcha direito. Ela nem danificou muito. Foi 1% só. Vambora. Vamo lá. Pela grama mesmo. Trollando o pé pra não derrapar. Não escapar de traseira. Isso aí. Cara, tá se saindo bem, velho. Usando segunda, terceira, segunda, terceira. Tamo indo bem. Tá ruim, não. Trânsito pra nos atrapalhar aqui ainda por cima. Ó, tamo chegando. Chegamos na pontezinha ali de atalho. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Vai, 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 vai. Aí, a água tá bem longe. Nossa, a água tá muito longe, na verdade. Muito longe a água. Ih, passamos frouxo do Z aí, ó. Vamo lá. Até mais ritinho, ó. Foi uma pena. Mas tu não deu conta do recado. A BM aqui. Tá muito mais monstro. Ai, tu surtiu o carro do nada ali. Isso aí. Bora, BMzinho. Esperando que eu dei um reset já. Só tem mais um. Opa. Quase. Quase escapou. Ah. Será que dá pra continuar? Dá. O botão nem ficou ali. Eu vou até explodir o motor assim. Nossa, tá chegando a água, velho. Tá chegando a água. Aí. Bora. O volante não entortou, rapaziada. Quebrou foi o mínimo. Ah. Vai, 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 vai. Acelera, acelera. Será que o motor recém tá começando a aquecer? Então não dá nada, não. Isso aí. O que que se a água tá encostando, hein? A água tá encostando. Boa. Cara, vai dar, velho. Nós vamos chegar no posto e depois do posto tem uma baita de uma subida. Aí nós estamos feitos. Cara, o motor não tá aquecendo, velho. Tá fumacendo o motor e não tá aquecendo. Ah. Sai da frente, tio. Vamos. Puts, a água tá aqui embaixo, mano. Caraca. Aí, 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 aí. Vai, vai, vai. A água tá encostando na gente, rapaziada. Aqui, aqui, aqui. Será que não vai dar bom? Será que não vai dar bom? Ah, não pode ser, velho. Ah, ele é água aí chegando. Caraca, mano. Eu achei que com a BM a gente ia se dar bem, velho. Sai da frente, cara. Vai. Isso é uma subida boa aqui. Não quero morrer. Não quero viver. Aí, 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 aí. Aí. Vai. Vai. Não, o motor começou a aquecer. Eu vou falar que não tava aquecendo, começou a aquecer. Pelo menos aqui as subidas tão boas. Ah. Não. Não, 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 não. Vira, 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 vira. Vai. Isso. Escapei de novo. Ai, aqui derraba bastante. Ai, buraco. Bora. Controlando o pé pra não derrapar muito. Aí. Olha o barro. Água ficou pra trás de novo. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Sufoco total, velho. Muito sufoco isso aqui. Bora, tio. Ai, ai, ai. Cara, aqui eu vou... Eu botei até a quarta. Agora já era. Ah, não. Passa. Vai, 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 vai. Tu é louco. Andar nessa velocidade. Não tá vendo que a gente vai morrer se tu vai andar nessa velocidade? Caramba. Vamos. Preciso put pra atrapalhar. Nossa, meti muito louco agora. Meti até a quarta ali, velho. Ai, fiz o carro andar pra caramba. Ah, vira. Bora, tio. É, chegamos no atoleiro. E agora ferrou. Ai. Vai, B.M. Vamos, vamos, vamos. Caraca, vai, 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 vai. Isso. A água tá longe ainda. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Passei, passei. Passei. Vambora. Aqui tá dando muito rente a costa. Que porcaria. Putz, ainda tem uma baixada aqui? Pra me sacanear. Vamos, caramba. Aí, voltamos a subir. Beleza. Ai. Isso. Assim a gente pega uma distância boa de lá. Ai, não bate não. Tô sentindo que o volante tá um pouquinho torto. Cara, eu não enxergo muito pra frente aqui. Vai, tio. Ah. Nossa, eu bati no câmbio. Acelera. Vai. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Ah, soltei. Ah, consegui. Consegui. A BM chegou. A BM conseguiu, rapaziada. Chegamos com a BM. Chegamos com a BM. Faltando só a frente. Uh. Olha lá a água. Caraca, mano. BMW, mostro antes. M3 chegou ao final do desafio. Ah, mas foi uma luta. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça. Se inscreva no canal, deixa o like e aciona as notificações. Valeu e até o próximo.